tema mais quente. Em 2015, a gente viu que, inclusive no Brasil, a gente tinha muitas apresentações, muitos dados, só com exemplos do mundo, mas a gente não tinha um balanço do que estava acontecendo no Brasil. Então, a gente se propôs a fazer um estudo, em parceria com a consultoria Tendências, e aí fomos buscar o patrocínio da Febratel, que nos apoiou nesse projeto. Portanto, o objetivo foi levantar o estágio atual de desenvolvimento de IOTE no Brasil em 2015, estimando o tamanho do mercado, realizando projeções, e avaliar o impacto na economia brasileira, identificando barreiras estruturais para o seu desenvolvimento. Foi feito, então, nesse período, novembro de 2015 a maio de 2016, numa parceria da Teleco com a Tendências, patrocínio da Febratel, e como relatório final, a gente teve dois relatórios, um do projeto como um todo, outro dos impactos econômicos, que vão estar aí disponíveis no portal da Telebrasil para download. Bom, dentro desse projeto, a gente desenvolveu primeiro um modelo, porque o que é a internet das coisas, do que a gente está falando, quais são os componentes, e, então, a gente criou esse modelo aqui, onde a gente tem as coisas, os módulos conectados, a conectividade, e na nuvem, aí a gente tem a plataforma de conectividade, todo o analytics, até a conexão a usuários, os sistemas de backup das empresas. E isso a gente denomina uma solução de IoT. E o que a gente pode ver é que, na realidade, o IoT não surgiu do nada, ele surgiu de coisas que vêm se desenvolvendo há muito tempo, com várias áreas, com nomes diferentes, como foi na questão do Smart Grid, da telemática, e nas soluções de M2M. E o que a gente viu é que o IoT é uma evolução do M2M, quer dizer, a gente está saindo aqui o M2M, ele era mais monitoramento e controle. E com o IoT, a gente vê mais uma visão de otimização e autonomia. E isso, sim, representa uma mudança fundamental. O exemplo que eu gosto de dar é a questão do carro conectado. Hoje, principalmente nos Estados Unidos, você já vê carros conectados aí pelos fabricantes, e mais de 50% dos modelos já saem com conexão e monitoramento para efeito de manutenção. Isso é um grande avanço. Mas o impacto na sociedade é pequeno. O grande impacto vai vir com o carro autônomo. O carro autônomo vai provocar uma transformação muito grande na sociedade, porque a pessoa vai, inclusive, deixar de ter carro. Se estima que, em uma cidade, por exemplo, um carro autônomo, que vai estar atendendo todo mundo, pode substituir 11 carros. Então, imagine isso, impacto em trânsito, impacto em consumo, modelo de negócio, é uma transformação muito grande. Então, a IoT pode provocar uma profunda mudança na sociedade, no modelo de negócios. E, para a IoT, conectar objetos é apenas o primeiro passo. Então, essa é a primeira mensagem que a gente viu no estudo. Quer dizer, como o Francisco levantou, existem várias maneiras de medir objetos conectados, vários números, mas, na realidade, o número de objetos conectados é um primeiro indicador. O que a gente precisa não é o de objetos conectados, é objetos conectados inteligentes. Porque aí, sim, a gente vai começar a ver as transformações a partir do que está ocorrendo aqui. Um outro ponto fundamental é a questão da conectividade. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem, hoje, um monte de soluções de conectividade, inclusive o satélite aqui. Os meus amigos aí da área de satélite, está lembrado aqui. Mas, o que acontece? O que acontece? Uma solução de IoT, a contribuição em termos de receita da conectividade, é de menos de 5%. Mas, apesar de ser pequena, enquanto contribuição do negócio, ele é o enable principal. É como se a gente for olhar a internet, o que é hoje, com todas as aplicações, aplicativos, Google, etc., você vai ver que a contribuição de receita de um acesso banda larga é pequena. Mas, se você não tem o acesso banda larga, o resto não acontece. E isso se reproduz na internet das coisas. Hoje, o que a gente vê no mundo são conexões de objetos de maior valor agregado. Então, você vê conexão de navios, conexão de empresas, conexão de tomógrafos. Na agricultura, você vê conexões de tratores, de colheitadeiras. Porque isso é que se viabiliza com o custo atual de conectividade. Para a gente ir para os milhões, bilhões de objetos, esse preço da conectividade tem que baixar, o tempo da bateria tem que baixar. E, para isso, estão começando a ver do lado tecnológico, soluções como o low power, entre o que se destaca aí, Sigfoss, Low, e Naroban da IoT, mas também vão ter que acontecer mudanças regulatórias, principalmente tributárias e tal, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Esse estudo, ele separou aí alguns segmentos, porque, na verdade, a gente fala internet das coisas, mas isso aí é um mundo, e com particularidades em vários segmentos, e que cada um divide também de um jeito. A gente separou um lado mais consumidor aqui, onde a gente vê a casa inteligente, onde a gente vê como principal aplicação hoje, inclusive no Brasil, a questão da segurança, da câmara. Você tem uma parte aqui mais de saúde hoje, onde o forte é o fitness. E você tem, aí você vem para a cidade inteligente, vem para a área de energia e a área de indústria, onde você tem também os seus vários segmentos. A área da agricultura, a área da conexão de indústrias. Então, o que a gente vê aqui? A gente fez uma estimativa nesses segmentos, e aí o estudo tem um capítulo, uma sessão que detalha cada um do que está acontecendo. E a gente colocou aqui o que a gente encontrou de objetos conectados em cada um desses segmentos. O carro conectado, a gente já vê muito, porque, por exemplo, o sem parar é uma maneira de carro conectado, e que traz um ganho de produtividade muito grande para o usuário. Parece até simples, que a gente esquece, mas traz um ganho de produtividade muito grande. E é isso que a gente vê. Agora, é claro, se você comparar o impacto do sem parar com o impacto de um carro autônomo, vai ser coisa muito pequena. Da mesma forma, a gente vê aqui os sistemas de pagamento, que cada vez mais automatizam, substituem o dinheiro, que fazem parte do varejo e da indústria. A casa conectada com as câmaras, a parte de energia, com os medidores inteligentes, que, apesar das barreiras regulatórias, começam a acontecer. E, quando a gente fala na indústria, por que a gente chegou em um número pequeno na indústria? Porque, na realidade, hoje, a indústria, a gente vai ver depois, em termos de investimento de automação industrial, é onde se ocorre mais investimento. Mas as indústrias, elas fazem essa automação industrial há dezenas de anos. Quando a gente fala de IoT, o que as indústrias estão fazendo hoje é colocar um gateway na porta da empresa e conectando na internet através do gateway. Por quê? Por uma questão de segurança, dos sistemas que elas têm lá. Então, hoje, o objeto conectado é a própria fábrica. E a gente poderia considerar que todos os elementos que estão lá seriam objetos conectados, e aí tem um número muito maior. Mas, na realidade, a forma como isso está acontecendo hoje é a fábrica que está sendo conectada. Então, o objeto conectado, a gente considerou a própria fábrica. Bom, e aí, a gente tem aí os vários elementos, analisando, então, essa distribuição, a gente não inclui aqui computadores, smart TV, smartphones, mas sim objetos que se enquadram naquele modelo e que, uma vez conectados, podem se tornar objetos inteligentes e levar a esses ganhos de produtividade, de otimização etc. E a gente, opa, a gente viu aí, então, que a gente estimou aí um crescimento aí dessa quantidade de objetos conectados nos próximos 10 anos, que pode variar de 100 a 200 milhões de objetos conectados em 2025, conforme ou não eliminação de barreiras. é claro que esse número é o número dentro do que a gente visualiza hoje com a situação do Brasil e com as condições tecnológicas. É um exemplo que a gente fala muito, que o Brasil, a área de agronegócio poderia ser um segmento importante para a IoT. Isso é mais ou menos um consenso. Se a gente for olhar hoje, o Brasil tem cerca de 45 mil tratores ou coletadeiras. Então, em termos de objetos conectados, que é o que a gente começa a ver hoje, é um número pequeno. Agora, se você falar, não, eu vou fazer uma agricultura de precisão, ou eu vou conectar as 200 milhões de cabeças de gado do Brasil, porque aí vou ter um controle de origem, o preço vai ser maior, é claro que a gente daria um salto muito grande nesse objeto, mas a gente não enxerga, a gente enxerga que pode haver isso em uma escala pequena num prazo de 10 anos, senão que em 10 anos você vai considerar 200 milhões, que você vai ter todo o gado brasileiro conectado e rastreado na sua origem. Então, é um número que a gente vislumbrou no que está hoje, agora o potencial de crescimento é muito grande, depende não só de avanços tecnológicos para diminuir esse custo de conectividade, como também barreiras que têm que ser levantadas e inovações que podem fazer isso crescer, lembrando sempre que o mais importante do que conectar é conectar inteligentemente. em relação a falar loco que tem